Obrigado, Eugênio. Então, boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula do nosso treinamento. Essa semana está bem intensiva, bem intensa. É a segunda aula da semana, no horário pouco usual, vocês estão acostumados a ter aula à noite, e essa semana fizemos aulas à tarde. Mas é por um bom motivo que estamos aí com a presença da professora Jane Gregorio Etten, que foi minha orientadora, né, Jane? A Jane é também responsável por eu trabalhar com astronomia, me incentivou a fazer pós-graduação em astronomia, fui orientadora no mestrado em doutorado, e a Jane tem uma grande atuação na área científica, mas na área de educação. Ela foi uma das, também das fundadoras, posso assim dizer, do curso de bracharelado em astronomia da USP, né, sempre batalhou pela instituição do curso, né, e cuida dos alunos. Então, quem sabe, né, alguns de vocês estarão aí com a Jane, daqui a um ano, dois anos, né, como alunos lá do curso de astronomia da USP, para quem quiser seguir nessa área. Que nós temos ex-olímpicos, né, que estão aí, né, a GE agora, né? Sim, sim. A Laís. A GE, a Poli. Isso, a Aline também, estudou aí, não sei se estuda ainda ou não, a Aline Montenegro. Mas, enfim, as pessoas que passaram pelo treinamento da OBA, né, alguns que gostaram e quiseram cursar astronomia, né, acabaram aí conhecendo a Jane mais de perto, e são testemunhas da dedicação dela, ou toda a atenção que ela dá para os alunos. Mas, na área de ciência, né, ela é de pesquisa de astrofísica, ela é especialista na área de formação estelar, né, objetos jovens, aquelas estrelas que ainda estão terminando de se formar com, né, com matéria em volta. Ela é especialista nessa área, meio interestelar. E aí, por acaso, Eugênio, eu não sei nem se você viu isso aqui, que eu vou mostrar agora. Foi uma coincidência de estar acontecendo hoje, no dia da sua aula, que foi divulgada essa imagem agora, feita lá pelo Alma, né, de uma estrela, né, que tem um disco, né, ao redor, que é um disco segundo estelar, um disco onde se formam os planetas, e foi identificada aqui a formação de uma lua, né, ou estão identificadas aqui como uma exolua, né, ou seja... Exolua, né. Então, esse resultado, Gustavo, eu não tinha visto, que é bem de agora. Mas eu tinha visto um resultado parecido justamente com a PDS-70, que é uma... É, ela mesma. Ah, então tá, porque já teve, então, um resultado prévio, que detectava alguma indicação de formação de uma nebulosazinha formando uma lua. E o meu maior orgulho é que é a PDS-70, né, então, por causa dessa estrela, gente, eu apareço no Wikipedia duas vezes. Que legal! É, porque essa estrela foi descoberta pela gente, e nós tivemos um artigo também que deu a primeira indicação indireta, né, porque não tínhamos ainda, isso foi em 90 e pouco, né, a gente teve uma primeira indicação de presença de disco circunstelar, e agora a gente já tá vendo lua em volta desses planetinhos, né, muito bacana. É, e lembrei, claro, por causa que a PDS é a sigla do Pico dos Dias Survey, que é o levantamento que foi feito lá no Pico dos Dias, que é o observatório onde tá o maior telescópio do Brasil, lá em Minas, e a Jônia foi uma das integrantes desse projeto, né, foi também o trabalho do seu doutorado, né, Jônia? Foi. E acabou revelando um monte de estrelas jovens que não eram conhecidas, que tem essa sigla PDS, então, e também um quasar, né, hoje a gente tava observando agora de manhã, Jônia, e aí pedi pros alunos escolherem alguns objetos, aí pediram pra apontar pra um quasar, né, mas aí eu não consegui procurar na hora, mas também descobriu outros objetos com quasares, né, e outras coisas interessantes. E, enfim, a Jônia tem essa situação importante, vai receber muitas citações ainda, né, no futuro, na Wikipédia, por ter feito essas descobertas importantes. Mas é isso, Jônia, muito obrigado de estar aqui com, né, pra fazer a aula, de você ter colaborado conosco já há muitos anos, e ficamos aí contentes de ter sua presença, né, até a distância hoje, mas é o que acaba sendo possível. É uma pena não poder estar lá, aproveitando, né, em Vinhedo, o almoço lá com o pessoal, que eu sempre lembro de todo mundo que tá aí, mas a gente volta um dia pra lá, né? Volta sim. Então é isso, boa aula, eu vou estar aqui, eu vou ter que dar uma saitinha de meia hora daqui a pouco, mas eu volto pra... É, eu também tô aqui, também tô trabalhando, vou ficar ouvindo a aula, qualquer coisa que você precisar, é só chamar que eu apareço. Ah, muito obrigado. E o Virgílio também tá aqui, o Felipe. E vocês todos também, vocês todos estão como co-host, então qualquer coisa, vocês também podem, se acontecer de eu cair, perder a conexão, vocês assumem aí. É, isso aí também, não hesitem em me avisar se aconteceu algum problema aí, que se eu travar alguma coisa, a gente tá interagindo aí, eu fico aqui. Lembrando também aos estudantes que provavelmente ela vai estar apresentando, não vai ter tempo e nem vai conseguir ler o chat, então se vocês tiverem perguntas e dúvidas, abram o microfone e falem na hora com a professora. O Thomas tá aí, o Thomas que é o porta-voz. O porta-voz das perguntas, né? É, sempre tem que ter um que fala, né, no microfone, senão a gente não tem o menor resultado. Obrigada aí. Pode já ter alguém aqui de porta-voz, quem? Ana Luz? A Ana falou, a Ana Luz falou que vai cuidar. Ana Luz. Ah, já que vamos falar de luz, ela que vai cuidar da gente, então. Muito obrigada, Gustavo, pela apresentação gentil aí, e vamos lá, qualquer dúvida, então pode interromper a qualquer momento, se vocês tiverem, eu não tenho problema de parar para reforçar um pouquinho. Posso começar então, pessoal? Vou tentar compartilhar aqui. Aquela hora deu certo, vamos ver se agora continua dando certo. Sim, tá perfeito, João. Beleza, muito obrigada. Então, pessoal, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ler com antecedência o material que eu enviei sobre as estrelas sefeidas. Se não deu tempo, não tem problema, porque eu vou dar uma repassada aqui no passo a passo do que a gente pretende fazer, e as sefeidas, na verdade, estão sendo apenas, vamos dizer, uma motivação do que estudar, porque, de fato, o que a gente quer explorar é um pouquinho mais o que a gente faz com esses dados que a gente obtém, no caso aqui, dados fotométricos, para vocês perceberem que, na verdade, a gente, na hora de buscar os resultados, as respostas, a gente não tem uma resposta única, exata, porque tem muitas possíveis, vamos dizer, contribuições para erros nas medidas ou na forma dos cálculos, nas aproximações, e a gente nunca obtém uma resposta única, sempre tem uma resposta com uma certa barra de erro que a gente diz. E isso, acho que, para vocês que estão ainda no ensino médio, no ensino básico, assusta um pouco, porque vocês estão acostumados a lidar com uma... Assim, sempre tem que ter aquela resposta, e aquela é a única resposta. Então, vamos tentar relaxar um pouco e perceber que, às vezes, uma resposta que não é exatamente igual a outra está tão certa quanto a outra. É esse o espírito da análise de dados que eu quero passar para vocês. E vamos, então, estar tratando de uma questão que é importantíssima na astrofísica, que é a determinação das distâncias. Aqui eu estou tratando especificamente de distâncias estelares, mas que podem também, são métodos que podem ser aplicados a outros objetos. Então, os nossos objetivos hoje são construir o que a gente chama de curva de luz de uma estrela cefeida. A Ana Luz aí vai ficar, vai se sentir homenageada, né? O tempo todo eu tenho que falar de luz. Essa curva de luz nada mais é de um acompanhamento, que a gente faz um monitoramento ao longo do tempo, para ver o quanto que variam essas estrelas, e o que de informação essa curva de luz pode nos trazer. Vamos usar a chamada relação período-luminosidade, que para esse tipo de estrela é bem comportada. Então, também traz um tipo de informação muito interessante para a gente. e vamos também determinar a distância, tanto usando o paralaxe, que vocês já devem ter ouvido falar, mas também a chamada paralaxe espectroscópica, que depende do conhecimento do tipo espectral e da classe de luminosidade da estrela. Ou seja, apesar da gente estar lidando aqui com dados fotométricos, a gente acaba dependendo também da espectroscopia para revelar outras características das estrelas. E, finalmente, que eu espero que dê tempo, não sei qual vai ser o nosso ritmo hoje, poder avaliar um pouquinho esses desvios nas medidas, ou seja, os possíveis erros que podem estar relacionados com os nossos cálculos. Ok até aí? Nenhuma manifestação? Ninguém levantou mão? Vou continuando. Vamos primeiro rever, eu imagino que vocês já tenham tido nesses preparos todos, todos esses conceitos básicos astrofísicos, mas vamos rever um pouco essas coisas, até se a gente está falando do que é brilho verdadeiro, o que é brilho aparente. Então, nós vamos avaliar qual que é essa questão, a distância afeta o brilho das estrelas. E eu sempre brinco com os alunos que a melhor resposta de todas é sempre depende de que brilho que nós estamos falando. Então, nós temos a luminosidade, que é a variação de energia por unidade de tempo, ou seja, é uma potência, a variação de energia pelo tempo é uma potência, tanto é que nós vamos medir essa luminosidade aqui, por exemplo, eu estou dando, no caso do sol, em watts, e isso é o que está, vamos dizer, sendo emitido ali, saindo da superfície da estrela, no caso do sol, a luminosidade do sol, que nós vamos estar aqui representando por esse símbolo, é da ordem de 4 vezes 10 a 26 watts. Essa luminosidade é intrínseca, o que significa intrínseca? Porque depende só da própria estrela, não depende de onde ela está, se ela está se movimentando, mas ela tem um problema, eu não consigo medir diretamente essa informação, eu só consigo determinar a luminosidade de forma indireta. O brilho que eu consigo realmente medir, na verdade, é o aparente, ele pode ser medido porque ele é a energia detectada numa dada área de superfície coletora, num dado intervalo de tempo. Então, eu uso esse exemplo, estou colocando aqui um telescópio, que se vocês imaginem, se eu fosse medir a chegada de fótons saindo aí de um farol, de um carrinho, se eu estivesse lá encostadinho no farol, eu mediria uma certa quantidade de fótons no meu detetor, e se eu for afastando esse telescópio, vocês percebem que toda essa radiação, aí no caso que eu estou representando pelo feixe de luz que sai do farol do carro, ele vai se distribuindo no espaço de uma forma esférica até, então, a uma dada distância, eu consigo só coletar parte desses fótons, é por isso que a gente tem, então, um brilho aparente, porque vai depender de onde eu estou com relação à fonte emissora, e essa quantidade de fótons que eu vou coletar, ela vai depender dessa distância. Então, eu gosto muito desta imagem aqui, porque mostra várias cascas concêntricas, separadas aí de distâncias, vamos dizer, iguais, então, o número um representa, vamos supor, raio igual a um, o número dois representa raio igual a dois, e três, raio três, equivalendo aí, então, ao raio dessas cascas concêntricas, em que eu tenho uma fonte de luz lá no centro, e se eu medir na primeira casquinha concêntrica, num elemento de área, um centímetro quadrado, quanto de fóton passa por aqui, e eu anoto essa medida. Depois eu vou ver que essa mesma quantidade de fótons, depois que nós percorremos o dobro da distância, então, eu estou aqui já na segunda casca concêntrica, que está, vamos dizer, uma distância duas vezes maior do que a primeira, a mesma quantidade de fótons que passou por um centímetro quadrado passa agora por quatro centímetros quadrados, e do mesmo jeito, para a casca que tem três vezes o raio da primeira, essa distribuição dos fótons, então, está sendo diluída, o que passava inicialmente em um centímetro quadrado, agora está sendo distribuído em nove centímetros quadrados, ou seja, esse brilho aparente, que é o fluxo detectado, ele vai diminuir com o quadrado da distância, vocês já devem ter ouvido falar dessa lei do quadrado, do inverso do quadrado da distância, na verdade. Então, o fluxo medido, que é o meu brilho aparente, tem a ver com a luminosidade, ele é, então, diretamente proporcional à luminosidade que é intrínseca, que depende lá da fonte de luz, dividida aí pela superfície, de uma enorme esfera, cujo raio é a distância, que eu estou representando por D, da distância até a posição da fonte. Então, essa que é a expressão que depois a gente vai até precisar usar, fluxo é luminosidade dividido por 4πd². Até aí, tudo bem? Então, nós temos diferentes métodos para medir distância dos objetos, desculpe que a figura pegou um pouco em cima da palavra, mas aqui é objetos, né? Nós podemos usar radar apenas para regiões muito próximas, até a Lua, por exemplo, um radar eficiente para medir distância. Mas a partir da posição, da distância aqui da Terra ao Sol, que é uma unidade astronômica, até uns 100 pársicos, hoje em dia um pouquinho mais, a gente pode usar a Paralaxe Estelar, a partir de 100 pársicos, até uns 10 mil pársicos, ou 10 quilopársicos, a gente usa a chamada paralaxe espectroscópica, que é aquela que eu falei que depende do tipo espectral, da classe de luminosidade, então nós vamos usar o chamado diagrama HR para essas medidas, e acima de 10 quilopársicos, pelo menos até 15 megapársicos, podemos chegar até nas galáxias próximas, a gente usa a chamada curva de luz nas estrelas variáveis, que é esse o tópico da nossa aula. Mas antes de chegar na curva de luz das cefeidas, vamos falar então das outras formas de determinar paralaxe, iniciando com o mais simples, que é a Paralaxe Estelar, que ela é trigonométrica, na verdade, ela depende de um triângulo aqui que a gente vai estar considerando uma dada linha de base, e vamos fazer a medida. Então nós temos, por exemplo, essa situação da órbita da Terra em torno do Sol, se a partir aqui da Terra eu observar, por exemplo, uma determinada estrela no mês de janeiro, eu vou ver essa estrela projetada contra o fundo de céu, que vai mudar se seis meses depois, quando estivermos em julho, nós fizermos a mesma observação da mesma estrela, ela vai estar projetada contra outras estrelas de fundo. Então eu consigo avaliar esse deslocamento aparente, que na verdade o que mudou foi o ponto de vista aqui do observador, eu consigo medir esse ângulo, formando então esse triângulo aqui, que eu tenho a distância do objeto, nessa lateral aqui do triângulo, aqui nessa base a gente tem a medida de uma unidade astronômica, que é o tamanho da órbita da Terra, então eu meço esse ângulo, tenho essa medida e obtenho a distância que a gente está procurando. E vocês já devem ter percebido que quanto mais distante tiver a estrela, menor vai ser esse deslocamentozinho que a gente tem, a gente precisa na verdade mudar a linha de base, ter uma linha de base bem maior para conseguir medir esse ângulo, então nós temos uma, vamos dizer, diminuição do ângulo paralático quanto mais distante estivermos da estrela. Então usamos, a medida mais usual para esse tipo de ângulo é segundos de arco. E por convenção, isso vem aí de uma definição da própria paralaxe, que a distância de uma estrela que tem paralaxe de um segundo de arco equivale a 206.265, aproximadamente, unidades astronômicas. Aqui eu já estou meio antecipando e passando a conversão aqui de que essa distância de 206.265 unidades astronômicas equivale a essa medida em metros ou anos-luz, como está aqui. Bom, de onde vem esse número? Não sei se vocês já fizeram essa conta alguma vez antes, mas ela vem da própria conversão de radianos, porque quando a gente vai medir o ângulo em radianos para converter para segundo de arco, a gente tem essa medida aqui de 206.265. Então esse número não veio do nada, veio da transformação de radianos para segundo de arco. Eu vou fazer uma pausa para revisão, porque tem gente que talvez não lembre muito bem o uso desses ângulos, e até vocês aí que precisam reconhecer essas coisas, talvez vocês já estejam práticos, mas vamos lembrar que um grau, a gente usa essa anotação, se divide em 60 minutos de arco, assim como um minuto de arco se divide em 60 segundos de arco, de forma que um grau corresponde a 3.600 segundos de arco. O olho humano só consegue distinguir uma resolução de até um minuto de arco, e aí a gente tem, aí dependendo da distância, o tamanho angular vai mudar, quando o nosso braço está estendido, a mão aberta vai ter da ordem de 20 minutos de arco, e o polegar, dois minutos de arco, e assim que a gente, por exemplo, consegue saber que o tamanho angular do Sol, que é o mesmo da Lua, tendo a ordem de 30 minutos de arco, ou meio grau, que vem um pouco dessas medidas aqui, da forma que a gente está tendo, vamos dizer, a distância adequada para ter a medida angular adequada. Então, aqui um exercício interessante de fazer, é até onde a gente consegue enxergar, por exemplo, uma moeda de um real, né? Então, a gente tem aqui o ângulo que defina o tamanho angular, que eu vou chamar de teta, temos aqui o tamanho físico, que eu vou representar pelo D maiúsculo, e a distância da moeda por uma distância D minúscula. Então, para essa moeda de um real, que tem um diâmetro de 2,7, mais ou menos centímetros, se a gente tiver apenas de um metro e meio, 155 centímetros, aí nós vamos ver o tamanho angular da moeda como equivalente a um grau, né? Mas se eu colocar essa moeda a 93 metros, a gente vai ver a moeda com um minuto de ar, quer dizer, a gente já começa a perceber que a partir de 93 metros de distância da gente, nós não conseguiremos mais distinguir a moeda de um real, por conta dessas relações de tamanho angular e distância e tamanho físico, né? Quer dizer, a gente usa a aproximação dos pequenos ângulos em que a tangente do ângulo é aproximadamente o próprio ângulo dado em radianos e aí, então, por esse triângulo, a gente pode ter que o θ é o tamanho físico d dividido pela distância dzinho aqui, ou seja, se eu tenho o tamanho angular e tenho o tamanho físico, eu tenho a distância do objeto. É essa forma, vocês podem depois brincar e fazer de volta a conta aqui com a moeda de um real, até para testar se eu não errei na conta, mas o que eu queria nesse ponto é saber se vocês perceberam de onde veio então essa relação do tamanho angular com a distância e também, aqui no caso, o tamanho físico, que no caso do que a gente está falando, que é a paralaxe trigonométrica, que é a paralaxe estelar, o tamanho físico que eu estou chamando aqui é a distância entre a Terra e o Sol, é naquela uma unidade astronômica, então nós temos essa relação que a distância quando medida em unidades astronômicas vai ser o inverso da paralaxe dada em radianos. Veio então desse ângulo que eu acabei de apresentar para vocês, essa relação de trigonométrica que eu apresentei no caso da moeda. E aí a gente tem pela convenção que um parsec equivale a 206.275 unidades astronômicas, porque veio justamente daquela conversão de um radiano equivale a essa medida em segundos de ar. Dessa forma, se eu substituir aqui as transformações de unidade astronômica e radianos, eu vou ter a mesma relação de distância dada em parsec quando a medida angular aqui da paralaxe for medida em segundos de ar. Então as duas relações são válidas, depende de como você quer obter a sua distância. Relembrando, então, um parsec tem aquela mesma relação com 206.265 unidades astronômicas que equivalem da ordem de 3 vezes 10 a 16 metros ou 3,3 anos de luz. Vocês já devem ter isso, mas nós vamos usar depois esses valores para as contas, então eu recomendo anotar, se for o caso. A outra é paralaxe, que a gente chama de paralaxe, mas não tem nada a ver com paralaxe, tem a ver com medida de distância, é a paralaxe espectroscópica. É engraçado, alguém poderia até me corrigir porque eu tenho usado isso desde sempre, talvez até desde quando o Gustavo era meu aluno, e nem sei se hoje em dia ainda se usa esse termo, mas esqueçam agora a questão angular e vamos falar da questão espectroscópica em que vamos usar o módulo de distância, que eu imagino que vocês também já ouviram falar, estamos então aqui revendo, o módulo de distância é a comparação entre as magnitudes aparentes, que eu vou usar esse M minúsculo, que é aquela que a gente observa, mas eu já vou avisar que nós vamos agora deduzir uma fórmula numa situação que na verdade não existe, que seria supondo a ausência da extinção interestelar, que afetaria a medida dessa magnitude, então vamos supor um caso ideal que não tem nada atrapalhando essa medida da magnitude, a não ser a própria distância, porque vocês lembram, a fórmula da magnitude é alguma coisa que ela é proporcional a menos 2,5 log do fluxo, e o fluxo, como eu apresentei alguns slides atrás, é a luminosidade dividido por 4π distância ao quadrado, então a magnitude aparente depende, além do próprio brilho intrínseco da estrela, cai com a distância ao quadrado, aqui. E temos a magnitude absoluta, que nós estamos representando aqui por um M maiúsculo, que ela é diretamente proporcional à luminosidade, porque aqui não tem o fator distância envolvido, já que, pela definição, magnitude absoluta é aquela em que nós colocamos todas as estrelas artificialmente à mesma distância de 10 pársecs, então eu escrevo a mesma fórmula da magnitude aparente para a magnitude absoluta, se vocês, como eu, têm probleminha de decorar a fórmula, deduz a fórmula, é sempre mais fácil, então, lembrando da magnitude aparente, eu uso a própria fórmula para substituir no lugar da distância a distância nominal de 10 pársecs, então eu obtenho uma relação aqui que só depende da luminosidade no caso da magnitude absoluta, então eu faço a subtração da aparente pela absoluta, m minúsculo pelo m maiúsculo, já tem uma vantagem essa diferença de subtrair uma magnitude da outra, é que a gente elimina essa constante de integração, porque eu estou fazendo essa de cima menos a de baixo, c menos c, está zero, então eu desapareço com essa constante que depende do sistema fotométrico, isso pode variar de um sistema para o outro, nem interessa muito ficar conhecendo o valor dessa constante, o ideal é sempre estar trabalhando com diferenças de magnitudes, tá? E aqui, quando eu faço essa diferença nos logs, então esse quadrado aqui que aparece vai ficar no expoente, então, na hora de tirar o log, esse quadrado aparece multiplicando aqui o menos dois e meio, e por que que apareceu positivo agora? Que eu inverti, em vez do dez estar em cima, ficou embaixo, e o d, que deveria estar embaixo, ficou em cima, então eu fiz uma inversão aí para ficar com valor positivo aqui. Então, esse que é o módulo de distância, a diferença das duas magnitudes, então, essa diferença das duas magnitudes me dá diretamente, você pode calcular pelo logaritmo, a distância aqui, sempre lembrando que como eu defini a magnitude absoluta para dez pársicos, aqui é esse dez que apareceu aqui, a distância também tem que ser em pársico, aqui a gente teria que ter os dois valores na mesma unidade, tá? Então o resultado vai ser em pársico. Outra coisa que eu não sei se vocês já fixaram isso, mas aqui nós estamos usando o logaritmo na base dez, não vai jogar na calculadora ELN aí que não vai dar certo, ok? E aqui eu só estou voltando, quer dizer, a própria forma da magnitude, se fosse considerar a extinção interestelar, eu teria que incluir aqui nesse termo para obter um valor, vamos dizer, corrigido, o que seria a verdadeira magnitude aparente se não tivesse o efeito da poeira interestelar no caminho. Tudo bem até aí? Então, nós sabemos que para conseguir a magnitude absoluta, se a gente tem, por exemplo, o tipo espectral de uma estrela, é fácil, a gente vem no diagrama HR e procura a posição em que a nossa estrela encontra a classe de luminosidade a que ela pertence. Por quê? Se eu usasse só o tipo espectral, eu teria essa ambiguidade, uma estrela perto aqui de K0, ela tanto pode ter essa magnitude absoluta aqui próximo de mais seis, como poderia ter essa magnitude absoluta próximo aqui de menos um. E aí vai dar valor totalmente diferente nas distâncias, no modo de distância. Então, nós precisamos distinguir qual que é a classe de luminosidade a que essa estrela pertence. então eu sei que ela tem essa temperatura, esse tipo espectral, mas eu preciso também saber se ela é uma sequência principal, é uma ananda sequência principal, ou é uma gigante vermelha, ou uma supergigante. Então, isso tudo vai mudar drasticamente a medida da magnitude absoluta, e para obter essa medida, eu posso avaliar via a largura das linhas espectrais, como está mostrando nesses espectros bidimensionais que estão aqui. a gente sabe que as estrelas mais luminosas para o mesmo tipo espectral, elas vão ser maiores, porque apesar de elas terem a mesma temperatura, o mesmo tipo espectral, significa a mesma temperatura, a gente vai ter uma dependência com a luminosidade que é muito grande para as estrelas supergigantes, por exemplo, isso tem a ver com o raio. Aqui, essa relação aqui tem a ver que raio a quadrado corresponde a sigma, vamos ver, 4 pi raio a quadrado vezes sigma até a quarta me dá a luminosidade. Isso é uma outra relação de luminosidade que eu estou supondo que vocês já saibam. Se não souberem, depois vocês podem perguntar e eu explico um pouquinho mais sobre isso. Então, o que a gente tem? Que a pressão é menor na superfície dessas estrelas que são supergigantes e gigantes, que são maiores, e aí, como a gente tem que as linhas são mais alargadas nos espectros devido à pressão, então, as que são mais luminosas, vão ter menor pressão na superfície, vão ser aquelas que têm as linhas mais estreitas. Então, se eu faço aqui uma comparação dos espectros para a mesma temperatura, vamos dizer, de todas as estrelas, mas começando com uma anã branca, indo para a sequência principal, subgigante, gigante, e depois supergigantes e supergigantes brilhantes, que são essas classes que estão marcadas aqui, vocês percebem, vão pegar essa linha do H-γama, por exemplo, ou mesmo o H-delta, que você tem, no caso da anã branca e da sequência principal, as linhas mais alargadas, elas estão tomando uma área maior aqui no espectro, do que no caso da supergigante brilhante que aparece aqui em cima. Nesse caso, a luminosidade está aumentando para cá, e aqui são os comprimentos de onda em angstrom, dessas linhas que estão demonstrando essa diferença entre a largura da larinha em função da classe de luminosidade. Então, eu já precisei do espectroscopia para saber, vamos dizer, que temperatura tem aquela estrela, que tipo espectral que ela tem, e aqui estou usando também o espectro para saber uma indicação de qual classe de luminosidade que eu estou trabalhando, aí sim eu posso voltar nesse caso aqui e escolher qual que vai ser a magnitude absoluta que eu vou usar nesse módulo de distância. Então, isso eu tiro da espectroscopia, a magnitude absoluta, a magnitude aparente eu meço diretamente e faço a diferença para obter a distância. opa, para a frente agora. Eu estou indo para trás? Aqui. Agora estamos chegando, então, na outra forma de determinar distâncias, que é o uso das estrelas pulsantes, é uma classe de estrelas que tem uma variabilidade intrínseca, então não estou falando de nada de fenômeno explosivo, de fim de vida da estrela, que ela possa ter algum tipo de pulsação. Aqui é uma pulsante, elas são intrinsecamente pulsantes, tem a ver lá com a física que está acontecendo no interior dessas estrelas, então, periodicamente, esse brilho dessa estrela, o raio, vai mudar e aí você vai ter um brilho alterado e o que são essas estrelas em que fase da vida elas estão? Na verdade, elas são estrelas normais, só que um dado período da sua vida elas estão internamente instáveis e aí você vai ter uma luminosidade que vai variar de acordo com uma relação bem definida, então são variações periódicas e bem definidas. E onde que elas aparecem no diagrama HR? É bastante interessante porque é uma região muito peculiar, diagrama HR a gente sempre passa para vocês essa ideia, olha, a sequência principal está aqui, as gigantes estão nessa parte, a branca lá embaixo e você parece que não tem mais nada no diagrama HR a não ser essas posições de classes de luminosidade bem definidas. Mas na verdade tem algumas estrelas estranhas que ficam meio fora dessas regiões e essa região peculiar é chamada faixa de instabilidade no diagrama HR. Aqui eu tenho um que está meio preto e branco, hiper detalhado, vocês não vão estar conseguindo enxergar aqui, mas são os nomezinhos das estrelas, anãs brancas aqui embaixo, sequência principal aqui, gigantes aqui, e você vê que nessa faixa aqui, rachurada, que a gente tem o que é chamada então essa faixa de instabilidade, onde estão as estrelas pulsantes. E aqui, por exemplo, em vermelho, eu estou marcando a posição das estrelas do tipo R, R, Lira, já vou falar melhor delas, vocês percebem que está aqui de uma forma até horizontal, ou seja, elas têm mais ou menos essa magnitude absoluta na banda V, praticamente constante aqui, e já ser feidas, elas já formam uma, acompanham um pouco essa inclinação da faixa de instabilidade, então você tem, dependendo do tipo espectral, a magnitude absoluta pode ir ficando cada vez mais brilhante. Aqui vocês, eu estou mostrando o eixo, como seria, por exemplo, para representar luminosidades maiores no topo e as menores luminosidades abaixo, então por isso que eu estou com as magnitudes absolutas negativas aqui em cima. E nesse outro quadro tenho também um diagrama HR, mas agora especificamente de um aglomerado globular, que é bem mais velho, por isso que ele não tem uma presença de estrelas na sequência principal, a gente já tem o ponto do turn-off aqui, saindo da sequência principal, as estrelas já estão indo para o ramo das sub-gigantes, das gigantes vermelhas, o ramo assintótico das gigantes, que está mostrado aqui, e aqui nesse ramo horizontal, uma coincidência das estrelas, da presença das estrelas pulsantes do tipo RR Lira, aqui justamente que estão na faixa de instabilidade, opa, desculpa, mas que coincide um pedacinho aqui com o ramo horizontal das gigantes. essas figuras, essa figura eu adaptei do livro de Carol e Ostley, por isso que eu estou dando aqui esse crédito. E aqui também, mais uma figura que eu adaptei do Carol e Ostley, que é a curva de luz de delta Cefê, que é uma estrela pulsante que tem um período de cinco dias, aí você fala, mas como que você sabe que são cinco dias? Então, o que a gente está procurando? É quando que você tem a variação do brilho, partindo do mínimo ou de um máximo até voltar a acontecer esse mesmo brilho. Então, quanto tempo levou para ele voltar para o mesmo nível de brilho que ele tinha antes? Então, aqui, começando no zero, opa, eu já estou descuidada com esse... Começando no dia zero aqui, nessa posição, eu estou mais ou menos nessa diferença de magnitude, aqui está sendo mostrada a diferença em magnitude, eu estou aqui entre da ordem de 2,35. Você teve uma diminuição de brilho até chegar no mínimo, antes aqui de completar dois dias, começou a aumentar, chegou no máximo, voltou a diminuir e antes de chegar lá no mínimo, que vai ser no sétimo dia, no dia sete aqui, novamente, eu marco a posição em que eu volto a ter o mesmo brilho, a diferença aqui no caso de magnitude, que eu tinha no dia zero. e aqui deu 5,37 dias, é esse que é o período dessa estrela pulsante, ou seja, a cada sete, 5,37 dias, ela vai voltar a ter o mesmo brilho de antes. Então, por exemplo, se eu medir a diferença entre esse mínimo que está um pouquinho antes do 2 e esse que está no 7, vai dar os mesmos 5,37 que a gente falou. E essa relação, essa comparação, ou seja, desse comportamento bem comportado, essa relação bem comportada entre o período e a luminosidade das estrelas ser feitas, foi descoberto há muito tempo atrás pela Henrietta Leavitch, é uma astrônoma que dá muito orgulho para nós mulheres e saber que desde o outro século ainda a gente já tinha mulheres astrônomas brilhantes, nem vejo muito motivo da gente não ter muitas hoje em dia, então, meninas que estiverem aí, se animem, porque já é de longa data a nossa vocação para astronomia, tá bom? Ela que descobriu que a variabilidade na luz observada em estrelas pulsantes foi possível usar essa variabilidade para determinar distâncias extragalácticas, porque ela detectava, media a posição dessas sefeidas nessas outras galáxias, media o período de pulsação acompanhando aí noite a noite de observação e via, então, que havia uma relação direta do quanto mais longo o período de pulsação, maior seria a luminosidade da estrela e ela estava trabalhando na Universidade de Harvard quando estudou 2.400 sefeidas com períodos entre 1 e 50 dias e a maioria dessas estrelas estavam na pequena nuvem de Magalhães, que vocês sabem que é uma das galáxias satélites da Via Láctea. Então, ela colocou num gráfico as magnitudes em função do período de pulsação e aí encontrou essa correlação muito boa entre esses dois parâmetros, que está aqui mostrada nessa forma como magnitude aparente aqui e a magnitude absoluta aqui e aqui está sendo dado o logaritmo do período em dias, se eu não me engano, aqui. Então, você tem aqui quanto mais curto o período, menos brilhante a estrela. Então, você vê toda essa dispersão das 2.400 estrelas que ela mediu, apesar de ter uma grande dispersão, todas estão em torno dessa aproximadamente reta aqui, que é a tal da relação período-luminosidade das cefeidas, ou seja, se você tem o período medido, você vem nessa curva e você tem aproximadamente a magnitude da estrela e, portanto, sua luminosidade também. E aqui é um outro gráfico um pouquinho mais estilizado, mas para mostrar as duas coisas. Agora, o período em dias e aqui a luminosidade e a luminosidade das solares, a distribuição para cefeidas e, no caso das RR-Lira, se um dia aparecer um exercício para vocês calcularem, estimarem a luminosidade ou a magnitude das estrelas do tipo RR-Lira, vocês nem precisam se preocupar, nem precisam se preocupar com o período, porque para qualquer período você tem sempre a mesma luminosidade, ela é praticamente constante, a luminosidade das do tipo RR-Lira. Já as cefeidas, não, tem aquela relação que vai conforme o período é maior, a luminosidade também é maior, então vamos supor, eu sei que é 60 dias, venho aqui nessa curva e encontro qual que é a luminosidade que está, nesse caso, passando de 10 mil luminosidades solares, uma cefeida que tem da ordem de 60 dias de período de pulsação. Aí você vai falar, mas como é que eu sei diferenciar uma cefeida de uma RR-Lira? Você pode observar aqui no gráfico, as RR-Liras têm um período de pulsação muito curtinho, da ordem de no máximo um dia, um dia para menos. Já as cefeidas têm um pouquinho mais, vai de dois até uma centena de dias. e aí a gente pode obter então esse período, como é que nós vamos saber qual que é o período? Temos que acompanhar noite a noite, então você vai fazendo as medidas do brilho com a evolução do tempo e aí você vai ver a formação desses máximos e dos mínimos que correspondem então ao período de variabilidade, ou seja, a diferença entre dois picos ou dois mínimos aqui é que vai dar o período então para RR-Liras você percebe aqui que está na ordem de meio dia um pouquinho mais e já no caso das RR-Liras você pode ter vários dias na separação entre esses máximos aqui. Então essa que é chamada a curva de luz da estrela pulsante nós temos um acompanhamento dia a dia qual foi o seu brilho e aí construímos essa curva que é exatamente essa nossa atividade hoje nós vamos construir uma curva desse tipo. Então eu vou repassar rapidamente o que é esperado de ser medido aqui e antes de abrir para os cálculos eu abro para as dúvidas que vocês possam ter que eu preciso voltar um pouquinho nos slides que eu apresentei ok? então nós vamos dividir a atividade em duas partes a primeira parte é elaborar um gráfico da curva de luz de uma C-feida através das imagens de arquivo. Se a gente estivesse numa situação com mais tempo e em laboratório de informática com todo mundo com software adequado instalado em suas máquinas a gente faria as medições de brilho mas hoje eu vou fornecer para vocês essas medidas que o ideal seria estar fazendo lá com um outro software mas então nós vamos fazer só os cálculos como se já tivéssemos realizado as medidas fotométricas uma C-feita foi monitorada por um período de 15 dias você vai medir o brilho da estrela de cada noite e elaborar a curva de luz para a estrela a curva de luz é um gráfico com o brilho no eixo vertical e o tempo dado em dias no eixo horizontal então está aqui aqui estão as imagens a gente tem aqui uma estrela de comparação que está aqui e a estrela C-feita está bem no centro da imagem e aqui tem as datas de observação e vocês percebem que os brilhos da C-feita vão mudando às vezes se aproximando ficando equivalente praticamente ao que é o de comparação e às vezes muito menos brilhante que é a estrela de comparação por que a gente precisa de uma estrela de comparação na verdade nós queremos medir a variação verdadeira do brilho e não por exemplo uma condição pior ou melhor do céu que poderia acontecer então a gente poderia ter uma noite que tem um brilho de fundo do céu que esteja maior que na outra noite e eu preciso descontar isso porque eu não quero que isso me afete nas medidas e a melhor forma de descontar isso é fazer uma fotometria diferencial que significa isso eu vou comparar sempre com uma fonte que eu conheça bem e eu saiba qual que é a medida vamos dizer correta para essa fonte de comparação e a outra que eu não conheço eu vou sempre estar estudando com relação a essa minha referência no caso aqui eu sei que a estrela de comparação não varia no brilho então eu vou estar sempre fazendo uma divisão de contagens de fótons da estrela que eu estou estudando em comparação a essa referência porque se as duas diminuírem e diminuírem igualmente é porque foi o brilho que eu estou querendo dizer é que foi um efeito de fundo de céu e não foi intrínseco a estrela ok então eu tenho aqui as imagens das 15 na verdade são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 noites na verdade mais separadas no tempo então a gente vai depois construir a curva de luz comparando-se o brilho das duas estrelas opa peraí passei daqui então aqui na nossa curva de luz nós vamos ter uma razão entre as contagens do objeto que a gente está estudando dividido pela referência tá e aqui para cada noite correspondente a observação a gente vai marcar um pontinho no gráfico que equivale à razão das duas contagens e vamos obter aqui já está praticamente a resposta do que a gente espera que vocês obtenham eu vou passar rapidinho para vocês não colarem mas a gente já tem mais ou menos a ideia de o que a gente procura para obter e aqui que está o ponto em que eu falei que os dados já vão ser fornecidos daqui a pouco a gente volta nesse slide para vocês anotarem esses valores que apesar de parecer uma loucura aí esses números é o que seria o equivalente a contagem de fótons alguma coisa proporcional ao que seria uma fotometria já calibrada vamos dizer assim né então nós temos aqui as datas de 6 a 20 de maio a primeira noite é o 6 de maio e o 8 de maio não é a segunda noite é a terceira noite na é é a segunda noite de observação mas é a nossa terceira noite de calendário vamos dizer assim né porque eles tivemos a segunda noite foi o 7 de maio e a terceira noite 8 de maio do mesmo jeito que o 10 de maio aqui não vai ser o 4 e sim o 5 então vocês vão depois preencher essa tabela com a noite correta aqui depois vocês vão copiar os valores e a continha que vocês vão ter que fazer vai ser essa a razão da da nossa ser feita então número de contagens para ser feitas é esse c minúsculo e dividido pelo número de contagens para a estrela de referência que está aqui vocês viram que o brilho da referência mudou muito comparando uma noite com a outra mas eu contei para vocês que ela não brilha de verdade ela não ela não tem variação de brilho verdadeiro o que teve de variação na verdade foi o céu mas não preciso me preocupar porque o mesmo problema que aconteceu com o céu para a estrela de referência aconteceu para ser feita então quando eu fizer a divisão de uma pelo outro eu estou eliminando esse efeito de fundo de céu ok então essa continha que vocês vão ter que fazer eu não sei como é que vocês estão aí no computador de vocês se vocês estiverem usando excel é a melhor forma porque vocês na planilha já digitam todas essas coisas e a conta já sai automática mas se não tiver excel também não tem problema vocês podem fazer na calculadora eu só vou recomendar de fazer mais do que uma vez a continha para ver se bate se não houve engano porque essa razão de contagens é o que vai ser tudo para a gente construir a curva de luz tá então depois com os dados fotométricos vocês fazem essas continhas de referência depois vem a atividade dois em que a gente vai determinar a luminosidade para uma estrela da cefeida as observações da cefeida foram feitas com um filtro visível esse filtro bloqueia a maior parte da luz exceto aquela que tem está dentro da mesma faixa de comprimento de onda que corresponde à luz visível que é essa faixa entre o amarelo e o verde ali no espectro quando você for calcular a luminosidade e o brilho aparente da cefeida você tem que ter em mente que esses valores são valios somente para o filtro V do visível nós vamos usar o diagrama período luminosidade para estimar a luminosidade e aqui eu estou me referindo a página 4 que é daquele material que eu passei para vocês se for necessário eu faço o compartilhamento desse aqui também daqui a pouco tá então lá é dada uma curva de luz então você poderia do mesmo jeito que eu mostrei aqui você tem o período sobe na curva e encontra qual que é a luminosidade prevista ali né que foi medido com base no período que você obteve da curva de luz você vai notar que a luminosidade está sendo dada em unidades solares onde mil por exemplo significa mil vezes a luminosidade do sol assim o ideal seria fazer isso né ir lá na curva de luz subir né vamos supor que o nosso período seja 10 dias não é viu mas vamos supor que seja 10 dias você sobe até a curva de a relação período de luminosidade que está mostrada aqui e vem até aqui e encontra a luminosidade então essa seria a forma de calcular de uma forma bem chutada vamos dizer assim a gente nem pode dizer aqui exatamente quanto é que é porque lembra que a gente está em uma escala logarítmica então não é 5 mil aqui não está na metade ainda deve estar abaixo de 3 mil eu diria chutando bem aqui essa que seria o exercício mas então para facilitar um pouco a gente vai usar uma expressão que já nos dá a partir do período qual que é a luminosidade correta e como é que eu obtive essa expressão então já começa um pouquinho do como que a análise de dados é importante para a gente eu tenho aqui o período aqui está com uma escala em potência de 10 mas começa com 1,45 dias que é esse ponto aqui eu tenho uma luminosidade da ordem de 539 luminosidades solares aparece aqui esse ponto depois tenho 4,13 dias que aparece aqui e tem essa 2,4 vezes 1.000 ou seja 2.340 luminosidades solares é esse segundo ponto então com esses dados observados que eu tinha para período em luminosidade eu coloquei esses 5 pontos aqui vocês veem que eles estão razoavelmente alinhados não estão perfeitamente alinhados na vida real é assim mesmo você tem uma espécie de espalhamento em torno mas de uma reta muito bem comportada então eu calculei quais são os coeficientes dessa reta e cheguei a essa conclusão que comparando os dois em logaritmo eu fico com essa constante 2,69 mais essa outra constante 0,84 multiplicado pelo log do período log na base 10 do período dado em dias aqui e aí eu chego na luminosidade em luminosidades solares na verdade no logaritmo da luminosidade então eu consigo nesse exemplo em que o que eu estava contando para vocês que aqui eu chutaria menos do que 3 mil mas na verdade eu errei teria que ser menos de 4 mil porque calculando aqui para o período de 10 dias o log na base 10 de 10 dá 1 1 vezes 0,84 dá 0,84 mais 2,69 3,53 só que isso é logaritmo de luminosidade eu quero a luminosidade então 10 coloco esses dois elevados 10 elevado a esses dois valores eu fico com a luminosidade aqui e aqui 10 elevado a 3,53 que dá 3.390 então depois vocês vão poder anotar essa expressão também tendo o período que luminosidade vocês vão encontrar para a nossa estrela ser feita ok até aí tudo bem alguém pode falar estamos aqui porque eu estou falando há tanto tempo e se de repente tudo certo professora obrigada estamos aqui feliz e forte professora tá bom porque de vez em quando a gente precisa de um feedback tá tudo ótimo tá tudo ótimo Jani tá perfeito obrigado obrigada depois a gente vai calcular usar o valor da luminosidade que a gente acabou de obter no filtro para calcular a luminosidade das nossas estrelas ser feitas em watts então na verdade nós vamos obter em luminosidade solar e queremos agora em watts mas eu sei se obtive x luminosidade solares é só multiplicar por esse valor de 5,7 vezes 10 a 25 watts aqui tá eu não sei se vocês lembraram do primeiro valor que eu apresentei antes e deu um pouquinho diferente desse mas é aqui que mostra claramente que lá eu estava falando de uma luminosidade total para todos os comprimentos de onda e aqui é específica para a banda V por isso que não deu exatamente aquele valor inicial que eu tinha mostrado para vocês tá então aqui é só uma continha para transformação de unidades e depois vamos para a atividade 3 que é para determinar a distância até uma estrela ser feita e aqui tem uma parte bem chatinha porque nós vamos ficar precisando usar uma tabela de comparação mas eu vou depois mostrar para vocês direitinho como é que a gente faz isso nós temos a magnitude aparente no visível para a nossa estrela de referência como sendo 8 magnitudes isso aí é muito importante porque depois a gente vai naquela tabela de conversão de brilho que a gente tem em anexo ainda na atividade nós vamos ver que para 8 magnitudes na banda V o brilho aparente dado em watts por metro quadrado é 2.28 vezes 10 a menos 12 watts tá por metro quadrado isso é importante porque agora eu vou querer pela comparação das contagens da ser feita com a nossa estrela de referência eu vou obter o brilho da nossa estrela tendo a da referência tá então vamos calcular o brilho aparente para ser feita e a dica aqui é usar essa formulazinha em que o brilho aparente da ser feita é a razão de contagens da ser feita para referência multiplicados pelo brilho da referência de onde veio isso é que assim o brilho da ser feita está para se a gente dividir o brilho da ser feita pelo brilho aparente da de referência eu tenho exatamente essa razão de contagens então eu estou na verdade isolando o brilho da ser feita passando o brilho de referência multiplicando a nossa razão de contagens que a gente já calculou é e aí a gente tem o nosso brilho é já em watts por metro quadrado que eu estou multiplicando esse valor de tabela que a gente encontrou aqui em cima tá e aqui nós aí você vai falar mais a gente tem oito valores né teve máximos mínimos aí que valor que a gente vai usar aqui então nós vamos iniciar os nossos cálculos fazendo uma média vocês vão somar todos os valores e dividir pelo número de medidas que são oito e vamos então usar um valor médio que não é o ideal mas por enquanto para ter uma estimativa já é interessante tá aí nós vamos usar essa luminosidade de ver e o brilho que a gente acabou de calcular para determinar a distância por aquela fórmula que eu tinha passado para vocês do fluxo anteriormente né aquele fluxo aparente é o nosso brilho aparente aqui ele era luminosidade dividido por 4pi de ao quadrado então eu inverti eu passei o que seria o fluxo aparente aqui para baixo e a distância ao quadrado que estava embaixo passou para cima ou seja eu calculei a luminosidade de watts por metro quadrado eu tenho o brilho que a gente mediu o brilho médio então agora a gente vai ter uma estimativa de distância via essa comparação com a luminosidade ok depois nós vamos para outras etapas que é determinar a magnitude aparente da estrela ser feita nesse filtro V a partir da tabela de conversão de brilho aparente obtido no item 1 então agora é o contrário eu tenho o brilho eu vou naquela tabela e procuro na coluna de magnitude qual magnitude corresponde para essa ser feita aqui ele está tendo uma etapa de conversão da distância para anos-luz mas isso não vai ser tão útil acredito só para ter a medida da distância em anos-luz e aqui está o exemplo da tabela eu estava aqui gesticulando mas é melhor mostrar aqui na tabela vocês viram a nossa estrela de referência foi dada que a magnitude é 8 no filtro V então eu venho até a coluna de filtro V e vejo que o fluxo é aquele 2.28 vezes 10 a menos 12 e aqui os dados estão sendo dados em watts por metro ao quadrado aí vamos supor vou dar aqui um caso bem absurdo que a magnitude que o brilho da nossa estrela em V deu aqui da ordem de 3 vezes 10 a menos 11 então eu vou vir aqui pegar o brilho na coluna do filtro V é sempre isso que é importante de estar anotando e vejam onde é que o 3 vezes 10 a menos 11 caiu aqui nessa linha ah então eu sei que a magnitude da minha estrela é 5.2 não é viu estou exagerando aqui mas só para dar um exemplo então vocês perceberam para eu conseguir o brilho da referência eu tinha a magnitude eu vim até aqui agora para ter a magnitude da cefeida eu tenho o brilho venho aqui e volto para a coluna de magnitude acho que aqui eu tenho um resumão das etapas de trabalho que é um dos textos que eu passei para vocês então leitura introdutória já foi se não foi deixa para depois porque de certa forma eu já fiz um super resumo do que está lá coleta de dados das medidas fotométricas corresponde a primeira etapa da atividade 1 descrita na página 5 não serão realizadas por vocês nós vamos voltar naquela tabela eu vou dar os dados para vocês copiarem vamos fornecer agora para as atividades 1 e 2 a partir da razão entre as pontagens da estrela alvo que é a cefeida e da estrela de referência que é padrão construir a curva de luz e determinar o período de variabilidade ou seja a diferença entre dois picos da cefeida e a partir desse período estimar a sua luminosidade seja buscando lá no gráfico seja aplicando aquela equação a relação período luminosidade fornecida em alta e na atividade 3 com base na comparação da estrela alvo com a referência usar a tabela de conversão essa que eu acabei de mostrar para vocês entre magnitude e brilho para estimar a distância da cefeida a partir da relação entre luminosidade e brilho aparente e aí a gente tem a distância finalmente esse que eu gostaria muito de chegar até lá se a gente conseguir fazer rapidamente os cálculos é ver as diferenças esperadas nas estimativas de luminosidade e da distância da cefeida adotando aquela expressão mais precisa da relação período luminosidade que a gente vai fornecer como por exemplo se fosse tirar diretamente do gráfico e também usando os valores mínimos e máximo em vez da média porque a gente vai ver que a distância poderia não é exatamente aquele correspondente à média porque vai ter momento que o brilho vai estar mínimo ou máximo e aí isso vai dar distâncias bem diferenciadas aí então a gente compararia o nosso valor médio com os valores calculados com o mínimo e máximo e depois se a gente adotasse uma incerteza intrínseca o que é isso? Vocês viram que para construir a curva do período luminosidade tem todo um espalhamento de pontos e o que é a incerteza intrínseca? É aquele espalhamento que a gente pode estar errando dentro até de meia magnitude de variação ali em torno daquela reta que foi ajustada então a gente vai aplicar essa incerteza de meia magnitude sobre o módulo da distância que a gente pode calcular usando a magnitude aparente estimada na atividade 3 então sei lá se você achou que a magnitude aparente era 5 você vai calcular qual seria o módulo de distância se ela fosse 5,5 ou se fosse 4,5 isso que é a incerteza de meia magnitude sempre comparando aqui com o Sol tendo aqui esse valor da magnitude absoluta do Sol como 4,83 eu acho que a partir de agora é só os resultados que eu gostaria de mostrar só no finalzinho depois que vocês todos já tiverem feitos os cálculos eu vou colocar aqui na posição da tabela com os dados que são esses aqui esses vocês precisam agora anotar para poder começar a fazer nas contas e aí vamos interagindo vocês falam professora eu quero essa expressão aqui daqui a pouco eu vou passar caso vocês não tenham anotado então a gente vai interagindo a partir de agora o que eu tinha para falar eles já fizeram ele já tem perdão ele já tem um print screen dessa tela aí ah que bom então se você quiser deixar aí numa outra tela isso ele já tem então beleza eu não sei exatamente o que eles gostariam que ficasse mas deixa eu ver talvez essa aqui justamente que mostra uma vez que eles obtiverem o período como eu disse vai ser uma curva como essa então busco as diferenças entre os pontos eles podem aplicar nessa fórmula para obter a luminosidade e aí a partir do passo a passo da eles têm então o material né do texto completo da Cefedas lá também tem arrependimento aquele material já está disponível para eles desde que você enviou para a gente tá ótimo então eu fico aqui para as dúvidas né e podemos ir interagindo se surgir qualquer dúvida e aí depois não sei Eugênio acho que eu abro os resultados depois que todo mundo fala ó consegui terminar né ou pior dos casos nos últimos minutinhos da aula aí a gente abre os resultados acho que é importante ver os resultados depois conferir né mão na massa gente tô estranha eles não terem perguntado nada da aula então eles não tem dúvida nenhuma ou não tem dúvida nenhuma ou tem todas as dúvidas estão encabuladas eles são bons alunos com certeza esses conceitos que eu fui supondo que eles já sabiam eles sabiam né essa parte sim já espero que não tenha ficado muito cansativo então para lá essas coisas para eles devem ser óbvios até o Felipe está fazendo as contas aí opa você acha Felipe toda vez que eu revejo essa apresentação eu encontro um errinho então eu estou pensando até em falar bom acho que eu vou começar a dar prêmio para quem me ajudar a corrigir todos os erros na última vez que eu apresentei que foi lá em Vinhedo os próprios alunos me alertaram uma coisa que eu tinha de errado lá depois eu fui refazer as contas aqui para relembrar eu falei nossa mas isso está absurdamente errado como é que eu fiz isso sabe as vezes até digitar dígito trocado assim essas coisas então se acharem algum probleminha aí é bem-vinda a sugestão de correção o Gustavo falou que teve aula que eles ficaram uma vez até meia-noite para concluir os cálculos foi aula de cosmologia eles acabaram pedindo para o professor continuar dando aula eles foram até meia-noite meu Deus mas que tanto assunto tinha para falar e a hora que começaram o que? foi sete da noite gente mas não deu nenhuma paradinha assim para jantar eu não sei porque eu acabei tive problemas de conexão acabei caindo e não consegui voltar a reunião no dia seguinte é que eu fiquei sabendo que eles tinham ido até meia-noite mas será que era também exercício que eles estavam fazendo? acho que eles estavam tirando todas as dúvidas possíveis que bacana quer dizer que tinha bastante assunto bacana com certeza você sabe que eu tenho uma eu estou fazendo um projeto com os alunos ingressantes na verdade já estão no segundo ano esses alunos que é uma espécie de plantão de dúvidas para o pessoal de ensino fundamental 2 plantões de dúvidas a gente tinha pensado em coisas sistema, sol, terra, lua coisas que são dos conteúdos deles do fundamental mas também é uma parte de matéria energia alguma coisa de física também que eles tivessem mas acabou que os tópicos mais atraentes são sempre esses de cosmologia de evolução estelar essas coisas então a gente tem as crianças vêm para os nossos plantões aqui online e tem uma menininha que veio porque ela falou que ela estava se preparando para a UBA isso já faz alguns meses e se acredita que depois a gente ficou super assustado porque a gente não sabe nada do que cai nos conteúdos da UBA no ensino fundamental eu sei um pouco aqui com vocês da experiência desse pessoal que está mais avançado mas aí ela veio com perguntas sobre constelação um monte de coisa os monitores ajudaram no que puderam não estavam muito preparados e no final ela veio toda orgulhosa que foi bem que as conversas com os monitores ajudou e eu fiquei bem contente porque nem era o nosso objetivo ajudar o pessoal da UBA porque normalmente já é um pessoal mais estudioso que nem precisa muito de apoio no estudo mas ela elogiou bastante e aí a gente ficou bem contente não são muitos que estão vindo mas esses poucos dá bastante satisfação de atender sim é aquela garotada que você sempre fica tipo dá aquele orgulhinho termina o dia e consegue ajudar alguma pessoa uma pessoa um que seja nossa mas é uma dificuldade lidar com esse pessoal mais novo a gente conversando aqui não está atrapalhando os alunos não imagino está atrapalhando vocês acham? Ah não é como se fosse conversa paralela enquanto eles estão lá fazendo conta mas acho que eles podem até desligar o microfone se estiver incomodando essa é a vantagem de estar no online porque é bom depois de tanto tempo você ir na sala de aula ficar até sem as conversas paralelas e ter alguma coisa assim até mata a saudade ah verdade como se estivesse junto que bonitinho então eu estava dizendo esse projeto a gente inventou na verdade porque eu fiquei assim muito o ano passado muito chocada nossa que desespero que deve estar essas crianças tendo que assistir aula em casa precisando fazer lição o pessoal que tem criança pequena comentando nossa eu tenho que ficar o tempo todo do lado ali para ajudar para incentivar fazer isso porque a gente tem as vezes os pais estão preparados para isso aqueles que não estiverem e foi justamente depois de um áudio essas mídias sociais são fantásticas porque aí a gente acaba descobrindo coisas que você não ouviria de outra forma um áudio de um garotinho lá do sul depois até vi uma reportagem a respeito que ele falava professora você tem que voltar para dar aula porque a minha mãe não pode me ajudar a fazer lição ela trabalha no restaurante ela tem mania de cozinhar não é que nem você que tem mania de ensinar eu falei caramba é isso mesmo deve ter um monte de pais que estão perdidos ou que tem que trabalhar fora largar a criança não sei o que podia estar acontecendo mas aí a gente inventou o projeto mania de ensinar que seria para isso para dar um apoio às vezes até mais para os pais do que para as crianças de falar qual que é a sua dúvida vamos lá e tudo mais e o que eu achei mais bacana é que os alunos da graduação toparam de cara eu até consegui bolsa para alguns mas a maioria é voluntário eles estão trabalhando assim arduamente desde o início para o preparo de material essa coisa que eles mesmos não sabiam como atender as dúvidas das crianças então fomos atrás de estudar os cadernos de professor para ver que matéria está sendo dada que nível de falar então está sendo bacana aprendizado acho que para todo mundo para eu mesma para os monitores que estão estão se sentindo que estão contribuindo de alguma forma para a sociedade dando um retorno para a sociedade do que eles podem fazer num tempo de pandemia e a crise criançada que vem é muito emocionante também de poder ver o aprendizado ou por exemplo ver os casos que eles veem e repete exatamente tem um lá que queria saber da energia negativa vocês estavam falando da cosmologia ah eu quero saber da energia negativa não sei o que do vácuo eu falei meu Deus o menino está no nono ano o que ele está falando dessas coisas provavelmente leu em algum lugar sobre a energia escura na verdade e aí os meus alunos lá mas professora a gente não entende nada disso como é que a gente vai explicar eu falei calma a gente lê a resposta que seria a ideal tenta entender e vamos adaptar para explicar para o menino e aí começa a explicar e de repente a gente está falando de qual era a dúvida dele eu acho que era a densidade justamente ele não sabia o que era a densidade ele confundia a densidade com massa ele não levava em conta que você para ter uma densidade você precisa dividir por um volume eu não sei se não ainda não era a época deles terem isso na escola então assim ele estava ouviu falar na questão de densidade do vácuo não sei o que e já estava repetindo mas não tinha nem como explicar isso aí porque ele não sabe o que era a densidade aí aquele dia deu uma satisfação porque a gente ensinou o que era a densidade para o menino aí foi totalmente diferente a conversa não precisa ir muito profundamente você pode pegar no que for mais básico e já faz toda a diferença é verdade é tanta coisinha que eles que eles querem às vezes entrando no sexto ano você percebe o pessoal o pessoal no chat está perguntando qual é o fluxo da estrela de referência para isso eu acho que o mais importante talvez seja eu mostrar a tabela eles estão com a tabela aí vamos ver antes de passar o fluxo é essa tabela é importante não é só eu dar o fluxo mas entender como é que veio esse fluxo o fluxo qual é o nome da pessoa que perguntou para eu poder fazer como se fosse na aula foi o Eduardo foi eu Eduardo então Eduardo você sabe que o que foi dado na verdade foi a magnitude da estrela de referência na banda V a magnitude está nesta coluna por que eu estou explicando isso aqui porque depois você vai precisar voltar nessa tabela para encontrar a magnitude da estrela ser feita então nessa coluna agora eu vou pedir para você estar olhando na tabela não aqui da tela mas aqui você tem do texto que foi passado eu não sei exatamente que página que ela aparece mas é o que está quase que acho que no fim então nessa tabela você encontra aqui a magnitude 8 e vai procurar nessa linha da magnitude 8 vai procurar na coluna que corresponde a banda V do visível que é essa aqui e ali você encontra o valor 2.28 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado encontrou? aí eu estou vendo aqui no arquivo isso você encontrou essa posição na tabela? sim encontrei tá então é esse valor que você vai multiplicar lá pela média da razão das contagens você já encontrou o período? já já encontrei obrigado imagina pode interromper qualquer hora viu pessoal sim eu estou aqui jogando conversa fora com o Felipe que faz tempo que a gente não se vê né Felipe? verdade mas que bom que tem Instagram de vez em quando eu vejo lá teus gatinhos mas vai matando a saudade obrigado até é gostoso que é para matar um pouquinho que os alunos estão todos perguntando o que você faz? eu fico aqui brincando com os gatinhos estou fazendo coisas de astronomia é verdade e você está dando aula online também? estou estou dando tanto presencialmente para o primeiro e sexto ano quanto online para o primeiro e segundo ano ah tá e aí como é que eles são na parte de interação dá para conversar bem? ou é todo mundo tímido fica? parece que você está falando muitas vezes com uma com uma tela preta né? porque você está conversando o tempo todo né? às vezes eu puxo a galera um pouquinho para falar durante o chat né? para perguntar alguma coisa assim né? mas às vezes dá tipo aquela daquela tensão do será que eles estão gostando? será que está dando para estar aqui feedback né? que é uma coisa que na sala de aula você já percebe até pelo olhar do aluno né? tipo pela pela pergunta né? pela forma como ele hesita assim alguma coisa é às vezes um franzir de testa né? você está falando você vê aquele lá franziu a testa e você fala não preciso repetir porque não foi pouco claro né? eu sinto falta também dessa interação aí e parece que nessa idade eles são muito tímidos mesmo né? eles têm vergonha de abrir câmera é é verdade de se mostrar de abrir microfone é bem complicado né? o pessoal mais novo né? do sexto sétimo ano né? eles ainda gostam eles gostam bastante de apresentar a câmera conversar bastante com você né? pelo chat né? é bem a interação parece que eles gostam de estar mais presentes mas aí com a ao longo da idade vai passando você percebe que eles vão ficando mais eu não sei se intimidados né? ou tipo mais é é como é tímidos né? em relação ao que poderia durante a aula é eu acho que um pouco a ver com a própria adolescência né? já começa a ter consciência do que que é passar uma vergonhinha ou não não querem dar vexando então acho que não se esponha tanto né? e isso vai perdurando até eu tenho aqui para o pessoal do primeiro ano que eu dou aula no primeiro semestre e é chato né? você não pode ficar ou abre a câmera né? porque você às vezes está até você intimidando a gente não quer fazer isso você quer que a pessoa fique o máximo possível à vontade então não pode ficar exigindo que abre câmera não sei o que mas dá assim a gente percebe que são poucos que gostam de de aparecer de fazer pergunta de levantar a mão é uma pena porque essa interação é muito rica né? como você mesmo falou você não sabe se você está explicando bem se poderia ter outro tipo de de abordagem para deixar mais claro né? o que você está falando então é é bem triste eu não vejo a hora mesmo do apesar assim que eu vejo também muita riqueza nessa coisa do uso dos recursos essa interação então eu até estou meio me decidindo assim mudar um pouco meu modo de dar aula no ano que vem mesmo voltando ao presencial eu acho que eu vou usar os vídeos gravados para eles verem antecipadamente e a aula em si nada expositivo só atividade exercício interação tirar dúvida aproveitar melhor o momento de estar junto e não ficar tanto assim eu lá falando lá na frente e eles com sono né? porque no fundo a aula expositiva é muito sonolenta né? então eu estou pensando em meio que migrar para um sistema mais híbrido o ano que vem para poder aproveitar melhor até porque gravei tantas aulas porque aproveitar agora nossa eu também foi muita gravação de aula mas é uma coisa que eu também penso bastante né? de integrar com os alunos de fazer essa conexão né? às vezes até mesmo porque para ver como que eles podem ambientar aquele conceito de sala de aula no dia a dia né? vira e mexe né? como você falou aparece esses vídeos do pessoal de canal de curiosidade quer falar alguma coisa? será que tem alguma coisa de lá que a gente consegue integrar? desde conceito mais básico até coisinhas mais avançadas? é verdade a mais você sendo especialista de astronomia devem estar toda hora te bombardeando com as as perguntas né? eu me lembro de uma que no primeiro dia de aula falando né? eu estou apresentando o curso para o sexto ano e tudo mais aí eles olharam para mim e falaram professor o que acontece quando uma estrela e um buraco negro se corrida? eu falei nossa mãe é o assunto do momento né? o pessoal está falando muito disso agora né? isso e a garotada que a garotada que vê terraplonismo aí vira e mexe tem que não mas é importantíssimo a gente se manifestar porque eles estão dominando o mundo a gente está perdido se a gente não for firme nessa hora negacionismo ganhou uma força absurda né? e aí até até comento com os alunos em sala né? que eu quando eu estou falando dessa parte de história da física da astronomia eu falo ó gente pode reparar que em nenhum momento eu falo o termo acredito né? tudo que eu estou mostrando para vocês são evidências são ideias que a gente observa raciocínio né? para justamente tirar essa 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 cabeça né? de que ah você viu é porque é desse jeito pronto acabou porque isso abre uma porta perigosa né? para o pessoal que para esses negacionistas né? com certeza ainda mais uma idade que está né? ainda formando né? as opiniões as ideias e toda essa influência né? da internet que agora basta estar na internet e vira verdade né? então tem que começar começar a desconfiar desde cedo será que é verdade mesmo? porque as os boatos as mentiras eu tenho eu vi outro dia um programa que acabou vou parar de chamar isso de fake news porque fake news é quase que é um termo até elegante parece que suaviza um pouco é mentira mesmo porque fake news é uma mentira então essa boataria mentira sempre sempre existiram mas agora como tem essa facilidade né? de passar para um lado para o outro ganhou muito mais força né? então é mais do que nunca a gente tem que ensinar o pessoal a ter discernimento desconfiança e sempre questionar questionar o tempo todo né? duvidar sempre né? é questionar mas assim não é aquele questionamento pura e simplesmente só por questionar né? para confrontar mas por tentar ver todos os pontos né? onde aquela teoria é forte né? onde ela pode onde ela tem suas fraquezas né? como é que você pode fortalecê-las né? exatamente eu acho que é um desafio aí para a gente que é educador né? que a gente está se adaptando a todas essas novidades né? então tem que ir devagar nossa eu estou vendo agora que eu abri o bate-papo aqui vi que teve um monte de de frasezinhas aqui que eu devia ter visto né? a maior parte é kkkkkkk o problema é que a gente não vai saber que piada foi que a gente contou né? a aula histórica deve ter saído aquela que foi até a meia-noite lá da cosmologia né? ah mas olha já é um contato com eles aí que eu estou vendo os nomezinhos tem bastante menina né Gustavo? sim nós temos já há muitos anos a ação afirmativa né? que temos que ter número mínimo de meninos participando tanto do treinamento como das das equipes né? pelo menos uma entregante de cada sexo de barra gênero mas nos últimos anos não temos precisado utilizar essa regra ah que bom né? cada vez melhores né? e ficamos contentes com isso e agora esse ano a novidade foi que a gente conseguiu uma participação maior de professoras né? ah que bom eu acho que o formato virtual acabou facilitando também né? porque no formato presencial tem que viajar até vinhedo né? não tem disponibilidade é mais complicado ainda é numa certa data específica nesse formato que estamos fazendo esse ano é mais flexível né? a gente pergunta professor quando é que semana que você pode dar aula e também permite a participação à distância né? então nós tivemos eu que estou em Portugal a do Iria de Melo e a Alessandra Patini lá dos Estados Unidos elas deram aula também bacana tivemos pessoas do Rio de Janeiro dando aula do Vaguinho que deu aula lá de Belo Horizonte nossa o Vaguinho agora está super ocupado porque ele é diretor do LMA né? é engraçado a gente chamar uma figura tão importante como o Vaguinho mas é assim que a gente conheceu porque desde o tempo dele de estudante a gente conhece né? e agora ele já está como diretor do LMA então é bacana de ver mas a gente continua professor Vaguinho né? vai ser sempre Vaguinho professor Vaguinho e realmente foi acho que nunca tivemos um treinamento tão abrangente como esse ano e isso foi graças ao formato né? a distância o que também possibilitou a participação de estudantes aqui que talvez não tivessem a oportunidade de ir no treinamento presencial seja por morarem muito longe perguntarem como viajar perguntarem o recurso apoio da escola então né? tem os dois lados da moeda e assim como você estava conversando com o Felipe antes das aulas né? eu acho que como fomos todos forçados né? aprender a trabalhar com essa né? com as ferramentas né? de ensino à distância eu acho que mesmo quando voltar as aulas vai haver uma mudança né? o formato como as aulas são oferecidas não voltamos mais ao tradicional como era quer dizer deve ter colegas que estão desesperados porque não conseguiram de forma alguma se adaptar mas eu ainda que eu adotei assim eu não dei aula síncrona porque eu achava que é mais nessa linha né? de um momento síncrono de repente dá certo para uns não dá para outros então eu falei como é que porque o pessoal fala ah eu gravava minhas aulas aí disponibilizava para quem quisesse ver e eu acho assim improdutivo porque as aulas as interações acaba ficando uma coisa longa né? então eu gravava tudo bem condensado deixava disponível antes para eles poderem ver até rever se precisasse e os encontros os momentos síncronos eram só para discussão discussão de exercícios de tirar dúvida falar da vida eu sempre ficava incentivando muito vocês como é que vocês estão e tal o que vocês fazem para se distrair puxava os assuntos mais fora de coisa porque eu ouvi umas reclamações e que disse que professor tinha professor que não estava nem dando bom dia para o pessoal vocês acreditam? eu falei não acredito nisso foi um dia reunião de conselho de departamento chefe de departamento falou olha pessoal os alunos estão meio que reclamando falam bom dia pelo menos não chega vai dando aula e depois vai embora eu não acredito que eu estou ouvindo e que as pessoas não conseguem ter empatia ainda mais nesse momento na verdade está todo mundo tão mais sensível tem que melhorar um pouquinho a forma de se comportar mas eu acho que tem gente que não tem muito jeito então esses provavelmente só querem voltar para o presencial para voltar para a Lousinha e fazer a exposição deles mas eu com certeza com certeza vou usar muito mais recursos desses sabe quem fazia muito Gustavo era o bom o Felipe deve saber o Steiner tem um curso que ele estava dando que já estava todinho gravado na Univesp e ele ia só para aula para tirar dúvidas mas ele não repetia a mesma aula que já estava gravada então eu não sou assim tão mediática a ponto de ter os meus vídeos publicados lá porque na verdade eu gravo e depois detestando nossa mas está tudo muito ruim eu precisava precisava ter umas aulas com o Gustavo antes de fazer ter os truques a aula do professor Steiner é um dos materiais que nós indicamos aqui para os bacana os estudantes porque a gente fala olha no dia da aula do professor você tem que aproveitar você não vai aprender tudo durante a aula dele as duas três horas então assista as aulas do professor Steiner leiam os conteúdos que nós compartilhamos para aproveitar ao máximo o período que vocês estão com o professor para tirar as dúvidas a interação acaba sendo muito mais ver aquilo que já viram antes reforçar agora com essa história eu acabei esse semestre que agora tem o problema na pós-graduação da internacionalização alunos de fora então pediram para a gente dar as aulas de pós-graduação em inglês aí foi a segunda o segundo desafio porque eu sou muito crítica como eu mesmo em inglês macarrônico e aí eu gravava não ficava bom aí queria gravar de novo só que aí você começa a perder muito tempo teve uma hora que eu relaxei falei vai do jeito que está os alunos vão entender o material está lá tem um livro texto aquele curso que você fez Felipe de formação de estrelas que eu divido com a Vera você lembra? sim eu lembro então e deu super certo a gente gravou as aulas metade a Vera metade eu depois a gente se encontrava com os alunos para tirar as dúvidas e eles gostavam muito deu tudo certo no final ele está vendo então as aulas não são tão importantes importante é interação com a gente é verdade mesmo em sala de aula acho que eu acabo porque devem andar na escola tem escolas que estão tendo as aulas gravadas presencialmente e eu faço também nessa linha de aproveitar se o aluno está presente então eu vou vou explorar o conhecimento dele até o limite fazer com que ele fale fazer com que ele apresente o conhecimento apresente a ideia dele a dúvida aí vem o desafio porque também nem todo mundo gosta de falar isso é problema exatamente é cada vez mais acho que eu não estou falando não ah sim eu estou te ouvindo ah tá eu estou ouvindo é acho que cada vez mais a gente vai mudar esse negócio para a aula meio que invertida mesmo o aluno assiste a aula eu sempre achei que fosse melhor assistir a aula em casa e fazer a tarefa na escola com o professor então vai lá para tirar dúvida para fazer o que está o que ele está o que ele viu na aula então ele vê a aula e em vez de ele fazer a tarefa em casa ele vai para a escola eu acho que a gente está se aproximando disso fora também a quantidade de recursos que dá para usar na aula gravada usar um vídeo usar o fundo usar a lousa usar a lousinha usar a powerpoint às vezes tudo ao mesmo tempo e na escola não dá para fazer isso porque é a lousa e depois taca ligar a powerpoint aí eu não agora eu vou passar um vídeo o problema da aula em casa é que dá muito mais trabalho eu acho que dá muito mais trabalho muito, muito mais quando eu comecei a gravar minhas aulas calma lá o Eduardo conseguiu achar oito dias porque assim olha o maior cuidado que você tem que ter é que você vai da noite um para noite três e depois para noite cinco tá então não é a data que você tem que colocar aqui mas a posição vamos dizer na semana então a primeira noite eu pus como um aqui e se você fizer então direitinho a curva de luz com as datas certas a diferença vai ser entre essa noite cinco que tá aqui e a noite treze que tá aqui então dá oito dias de período ou mesmo dos mínimos né entre o nove e o um então tá mais alguém conseguiu oito o Eduardo conseguiu oito eu devia ter pensado nisso para não deixar eles fazerem contas antes oito também acho que a maior parte conseguiu oito mesmo é porque na verdade o mais importante é se conseguir o gráfico como esse aqui você vê uma tabela de contagens era isso é a tabela de contagens e eu só precisava da razão das aqui da razão eu passei o que seria o equivalente que eles fizessem numa atividade de medidas fotométricas como salsa jota né que a gente pode usar e aí dá faz um círculo aqui em torno da imagem e obtém as contagens normalmente quando a gente faz laboratório de informática faz as medidas e obtém esses valores para eu ter uma ideia vocês estão mais ou menos em que ponto da atividade que de repente a gente pode ir mostrando os resultados parciais aí se vocês quiserem Eduardo acabou acabou tudo Eduardo sim é mas eu não posso avançar muito para os outros vamos ver quiser ir andar só um passo para a frente bom aqui eu acho que é um bom momento vocês conferirem mas se todo mundo conseguiu oito dias foi porque conseguiu essas razões que estão aqui então para o 6 de maio que é a noite 1 deu 0,02 para a noite 3 que é o 8 de maio 0,45 para a noite 5 que é o 10 de maio 0,7 que seria esse máximo aqui depois 11 de maio que é a noite 6 0,45 14 de maio volta para 0,02 15 de maio 0,25 18 de maio 0,69 e a noite 15 20 de maio 0,24 então dá exatamente o subir e descer que a gente esperava esse seria o resultado da curva de luz de oito dias e aí o primeiro cálculo da atividade 2 é usar essa expressão essa que eu tinha que ter passado eu não sei se eles acho que pegaram né alguém tinha pedido então era colocar no log do período aqui oito dias para obter essa conta e chegar na luminosidade de 2.818 ou dessa ordem e pode aproximar bem todo mundo já tinha passado dessa atividade só para saber se eu dou mais um passo aqui sim, sim, sim mas acho que não tem só quatro tem mais gente fazendo quantos estão aí a conversão do que a gente obteve em luminosidades solares para watts basta multiplicar aqui eu devia até usar um índice V aqui para mostrar que é só na banda do visível a gente chega em 1,6 vezes 10 a 29 watts depois nós temos a obtenção do brilho em watts por metro quadrado como multiplicando o brilho da referência por uma média da razão de contagens que para mim ops, desculpa deu 0,34 então a gente chega nesse valor de brilho de 7,75 vezes 10 a menos 3 base por metro quadrado até aí tudo bem? tem alguém que ainda faltava essa parte? no fundo eu já estou dando as respostas aqui pessoal não se intimide se não terminou ainda pode avisar para a gente esperar um pouquinho mais já tem que botar pressão neles porque eles vão fazer a prova depois eles vão para o ventia daí lá não tem esse tempo todo não é na hora do lado é um indiano do outro lado é um chinês e para frente é um russo e não tem moleza não é verdade né e lá é um frio também onde que vai ser da próxima? tem uma coisa que eu gosto de brincar com a galera que eu faço assim é melhor errar é melhor a gente achar o erro aqui do que achar erro na vida olha apareceu uma média mais próxima de 0,35 não tem problema nenhum porque aí tem a ver com os arredondamentos as contagens se o valor não ficou exatamente aquele não tem problema tá nós vamos então vamos avançar aqui porque eu acho que vocês já devem ter conseguido chegar vamos nos pontos mais importantes que são as discussões dos erros então para quem deu 0,35 que foi o João Paulo você não deve ter chegado a um valor muito diferente desse aqui pelo menos em ordem de grandeza vai dar aí da ordem 10 a menos 13 watts por metro quadrado certo João Paulo? bateu mais ou menos esse resultado? perfeito aí use a luminosidade e vê agora a gente vai usar o brilho que a gente tem né aquela aquela própria definição que eu já tinha passado no início que é o fluxo aparente a luminosidade dividido por 4π distância ao quadrado a distância é o que eu quero o brilho é o que eu tenho e a luminosidade também a gente acabou calculando então você tem lá a luminosidade em watts quando você divide por esse valor de 7,75 10 a menos 13 watts por metro quadrado esse watt vai cancelar então você fica com esse metro quadrado aqui em cima fazendo as continhas você fica com d ao quadrado como sendo esse valor e quando você tira a raiz você chega em 1.28 vezes 10 a 20 provavelmente mudando um pouquinho aqui dependendo das suas dos teus cálculos todo mundo chegou nessa distância mais ou menos ou quem sabe tá aqui o meu erro né Felipe eu tava falando pra você conferir pra mim opa não se preocupe os alunos são melhores pra isso eles tem a cabeça mais livre que a nossa verdade tá agora está pedindo pra determinar a magnitude aparente da Cefenda no filtro V ah tá você vê seria um período gostei dessa resposta errada que acaba revelando aí que dá uma distância bem diferente né porque justamente seria um objeto com maior período maior brilho e pra gente tá observando com esse brilho aparente mais fraco é porque ele tá muito muito mais distante então Breno não existe resposta ruim né não tem problema depois você pode fazer os cálculos tá na margem muito bom então vamos determinar a magnitude aparente da Cefenda a partir da tabela de conversão de brilho aparente que foi obtido no item 1 né aquele brilho lá e vamos descobrir qual que é a magnitude aparente deixa eu mudar de slide então é aquilo nós tínhamos um brilho que tava entre 7 essa é outra questão importante também às vezes os valores de tabela não são não tem não são hiper detalhados então a gente precisa chamar fazer o que a gente chama de uma intercolação é você supor mais ou menos qual seria o valor entre um e o outro onde estaria o seu resultado esperado então nós tínhamos ela acho que é 775 vezes 10 a menos 13 bom primeiro cuidado a tomar é que a gente tá procurando na coluna ver não interessa as outras bandas porque as nossas observações não foram nas outras bandas então aqui na coluna da magnitude V eu procuro quem tá mais próximo do meu 775 vezes 10 a menos 13 não tem eu tenho 759 depois 832 então eu vou ter que saber que o meu brilho tá entre esses dois valores de magnitude então eu venho nessas duas linhas e vejo quem estaria entre 9.2 e 9.1 o mais próximo ao 9.15 que a gente pode aproximadamente chutar poderia até fazer algum tipo de ajuste mas aqui vamos falar de forma mais ou menos aproximada eu tô adotando aqui pra esse brilho de 775 vezes 10 a menos 13 vat por metro quadrado uma magnitude aparente de 9.15 agora me contem que magnitude vocês encontraram 9.2 tá bom aproximou pra baixo ali no caso 9.2 ah lá alguém conseguiu 9.15 então gente a dúvida aí pra quem usou 9.2 muito provavelmente porque vocês não tiveram essa ideia de que poderia ser um valor intermediário então isso vocês podem adotar pro futuro uma situação parecida pode adotar 9.15 que num arredondamento o que que daria a gente poderia dizer que é o 9.2 também né então pelo jeito todo mundo chegou na resposta ideal deixa eu voltar pro slide anterior que é o item 4 converter a distância pra anos luz com esse valor aqui um ano luz é 9.5 vezes 10 a 15 então aqueles 1.28 vezes 10 a 20 que a gente encontrou dividido aí por quanto vale o ano luz em metros a gente chega a um valor de 13.530 anos luz tá vocês chegaram mais ou menos nisso 13.300 tá ótimo bem perto ótimo sim o sim da Ana Luz parece que tá bateu na última casa aí o resultado né Ana não tem problema é porque eu acho que fica mais educado sabe quando eu coloco mais um M fica mais bonitinho tô brincando com você não mas o que eu quero dizer que olha esses 13.320 como 13.530 dentro das aproximações que a gente tá adotando as casas decimais tudo isso tá muito muito bem vamos então pra pelo módulo da distância então adotando a magnitude aparente de 9.15 e a luminosidade que a gente tinha lá de 2.230 na luminosidade solares qual seria a magnitude absoluta então eu tenho aqui a minha relação magnitude absoluta que eu tô buscando né que é essa expressão aqui que a distância da estrela é sendo colocada artificialmente a 10 pássaros e aqui eu tenho a magnitude absoluta do sol também colocada a 10 pássaros e essa que é a magnitude absoluta do sol eu faço a subtração dessas duas magnitudes absolutas e fico então com uma relação da luminosidade em luminosidades solares que é o que a gente calculou é o nosso 2.230 aqui então basta calcular esse logaritmo do 2.230 multiplicar por menos 2.5 e somar com esse aqui esse 4.83 que foi o dado lá no exercício que é a magnitude absoluta do sol então eu obtive a magnitude absoluta da nossa estrela e agora vou colocar no módulo de distância aqui 9.15 aqui 3 menos menos 3.54 ah deixa eu voltar lá de onde que eu tirei o 2.230 que foi a nossa luminosidade anterior veio é boa pergunta né porque a gente era 2.818 de onde eu tirei o 2 o 2.818 1,6 tá lá o erro que eu procurava encontrei eu confesso que eu não sei agora se eu tava fazendo pra algum outro pra algum outro valor que eu acabei transpondo pra cá errado mas escuta era 2 então quanto deixa eu voltar lá porque poderia fazer a conta certinho 2.818 2.818 entraria aqui aí que log que daria é 2.818 né daria o log aqui que daria uma outra magnitude mas enfim eu queria saber que vocês usaram 2.818 desculpa viu João Paulo eu errei foi erro de digitação minha aqui que eu deveria ter posto 2.800 aqui eu tô desconfiada que isso aqui que a gente tem duas formas de calcular tem pela pela reta né você busca lá a reta mais próxima mas não sei porque seria tão preciso assim e o outro que é calculado pela pela equação mesmo que é o mais correto então com esse valor de 2.200 eu chego a da ordem de 3.5 quilofasques ou seja 3.500 fásques mais ou menos vocês conseguiram quantos ah pera um pouquinho o Eduardo disse que chegou em menos 3.8 para a magnitude absoluta né tá então menos 3.8 3.8 para a magnitude absoluta 3.95 vou fazer uma conta rápida aqui seria 4.83 mais não desculpa estou fazendo errado 9.15 mais 3.8 divide por 5 10 elevado a isso 3.9 3.8 3.8 de 90 3.8 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 Então você vê essa diferença na luminosidade daria uma diferença de alguns umas centenas de fássicos aqui espera um pouquinho 1.2 às 10 a 20 metros espera um pouquinho João Paulo você conseguiu em metros convertendo depois porque usando o modo de distância você necessariamente converteu para a pássica já vem em pássica essa distância então você primeiro você conseguiu João Paulo primeiro com em pássica quanto deu para você bom 3.8 3.88 quilopáss está certinho quem seguiu a luminosidade certa chegou nesse valor da ordem de 3 em 900 pássicos mil pássicos o último que é esse que a gente teria que avaliar as diferenças na luminosidade na distância usando aquela expressão mais precisa que foi que a gente chegou né dos 2.800 e aqui aquilo que eu estava explicando para vocês se você viesse por exemplo no gráfico que está lá na apostila de vocês eu acho que é esse gráfico aqui então você vem aqui no período em dias 8 sobe até aquela reta e vem buscar aqui bom eu não sei eu sei que está entre mil e 10 mil não tenho muita experiência aqui usar o gráfico logaritmo então eu diria que está entre 2 mil e 4 mil com certeza acima de 2 mil mas não muito acima de 4 mil então você vê que daria uma luminosidade da ordem do que a gente está querendo mas bem enxutada né já a equação da reta que a gente forneceu em aula foi essa que chegou em 2.818 então a gente já tem então as diferenças aí na luminosidade em função da do que da equação da reta sendo mais precisa né no item B o item B pede para você usar os valores mínimo e máximo para o brilho em vez da média então o que que acontece com a média a gente 0.34 0.35 que nem teve a gente que usou a gente chega nesse valor aqui mas se eu usar os valores o valor mínimo que a relação de pontagens era 0.02 aconteceu isso para noite 1 para noite 9 a gente chega num brilho de 4.56 vezes 10 a menos 14 bm² e usando o valor máximo que foi nas noites 5 e 13 a gente chega numa relação de contagens de 0.7 isso voltando lá naquela tabela também a gente vai ter 1.6 vezes 10 a menos 12 watts por metro quadrado ou seja deu aí uma mudança razoável no brilho se você comparar com o brilho médio o brilho mínimo é 17 vezes menor que o brilho médio e isso quando a gente aplicasse esse novo esse brilho mais fraco menor vamos dizer assim resultaria uma estimativa de distância maior que justamente é aquela ideia se eu estou contando um brilho menor do que ele realmente é porque a fonte está a uma distância maior de onde vem esse 4 vezes menor na verdade a raiz do 17 aqui porque o o brilho varia com a a distância ao quadrado decai com a distância ao quadrado o brilho máximo é duas vezes maior que o médio então isso levaria a uma distância 07 menor que o valor encontrado com o brilho médio então vocês já perceberam que eu podia estar errando na distância até 4 vezes a mais ou até duas vezes a menos do que ela seria então seria toda uma faixa de distância aceitável em função dessas variações de brilho e o item C o item C ele pede para a gente usar uma certeza intrínseca na relação período luminosidade de delta M 0,5 deixa eu só voltar rapidinho naquela figura original porque eu quero que vocês entendam exatamente o que eu estou querendo dizer aqui se você pensar a gente está adotando uma reta um ajuste dos pontos o melhor ajuste que a gente tiver e aqui você tem então uma curva que ajusta bem esses pontos mas não está atendendo exatamente a todos os pontos então quando a gente fala de uma incerteza intrínseca do próprio ajuste da reta que um sendo de meia magnitude é porque a gente gostaria de atender todos os pontos prevê-los todas as distâncias possíveis para todos os pontos entendeu então esse desvio de meia magnitude vem dessa dispersão dos pontos que a gente tem aqui então é por isso que no item C a gente vai calcular essa esse delta M opa aqui de 0,5 antes deixa eu ver o que o Eduardo está falando eu cheguei em 3,84 para o mínimo 2,10 a 14 para o mínimo aqui né ó mas você vê 3,8 e 4,6 dentro dessas nossas diferenças aí de valores né quer dizer você está multiplicando esse 0,02 deixa eu ver se não fui eu que fiz o conto errado aqui pode acontecer também vezes o 2,28 vezes 10 a menos 12 4,56 para mim deu de novo ah entendi sua razão ah entendi então 0,16 perfeito perfeito é isso mesmo legal você ter comentado isso porque esse 0,016 provavelmente foi o que eu consegui também outras pessoas só que eu já arredondei para cima para 0,02 então dá toda a diferença essa casa quarta casa decimal conta sim e aí dá um valor um pouco diferente mas de novo dentro né entre o 4,56 e o 3,8 a gente está com uma diferença aí pequena né de 0,8 vezes 10 a menos 14 só que a gente está contando então muito mais importante é a própria ordem de grandeza significa que você não não errou nem eu né quer dizer o meu valor é que é mais impreciso por causa que eu aproximei o 0,02 isso 0,016 perfeito ok não tem mais dúvida quanto a esse passo aí pessoal os outros todos usaram mais ou menos esses valores 0,02 0,016 0,7 aqui que aí provavelmente chegaram a valores parecidos beleza e o último é pedindo para variar então a magnitude a dica foi você colocar aplicar essa certeza no módulo de distância que a gente calculou a partir da magnitude aparente que a gente estimou e na magnitude absoluta que nós obtivemos usando o sol como comparação eu tinha obtido esse menos 3,54 porque eu usei uma luminosidade errada agora a gente já vai ver as diferenças que isso também vai acabar acontecendo mas enfim o meu módulo de distância calculando com mais meia magnitude chega a um valor de 4,3 quilopáss e se eu coloco o meu módulo de distância menos meia magnitude eu chego a uma distância eu chego a uma distância de 2,7 quilopáss então para os meus valores aqui com esse valor de magnitude absoluta a diferença média ficou entre 4,3 e 3,5 que era o valor da média deu 0,8 para mais e a diferença entre a média e a mínima que é 3,5 menos 2,7 ficou como 0,8 quilopáss então a nossa conclusão aqui para esses valores que eu usei é que a distância pode estar bem representada hoje em dia como um valor de 3,5 mais ou menos 0,8 quilopáss o Eduardo está dizendo que o valor dele ficou entre 3,1 que seria próximo opa desculpa o seu 3,1 estaria próximo do meu 2,7 e o seu 5 estaria próximo do meu 4,3 então você vê que as diferenças aí o seu valor média era quanto João só para a gente ter a ver qual foi a diferença mesmo entre a média e o mínimo e o máximo qual foi a sua média 3,8 né não o Eduardo que estava falando que ficou entre 3,1 e 3,5 teve alguém que tinha conseguido acho que 3,8 alguma coisa assim 4 então a sua média o seu resultado seria 4 mais ou menos 0,9 alguma coisa assim né o seu resultado 4 mais ou menos 0,9 representa bem os seus mínimos e máximos de 3,1 5 quilo par e para os outros a mesma coisa né não é sempre que dá certo essa essa diferença de erro para cima e para baixo igual porque a gente está usando logaritmo e tudo mais então pode ter pequenas diferenças também né por exemplo no caso do Eduardo seria 4 menos 0,9 mais 1 em termos de desvios vamos chamar assim mas eu acho que é basicamente isso que eu queria passar para vocês dependendo das aproximações de todas as vamos dizer os desvios que já são esperados pelo próprio método metodologia a gente não vai obter um valor hiper preciso que é exatamente aquele a gente vai ter um valor que é bem aceito dentro de uma faixa de incertezas não é que está errado ou não a gente só tem incerteza naquela medida e incertezas às vezes grandes aí 8 quilopars são 800 parsecs é bastante coisa mas vai ser um resultado bem bem aceitável vamos dizer eu aqui e o Eduardo a gente obteve resultados parecidos alguém mais quer comentar os resultados que obter para ver se a gente manteve mais ou menos todo mundo o mesmo padrão o que que deu timidez em todo mundo ou vocês tiveram palavras tão diferentes é um bom momento para tirar as dúvidas gente tá João Paulo conciliando a mesma coisa com o Eduardo é vocês tem que ter valores até mais próximos aí entre vocês porque vocês usaram a luminosidade de 2,800 eu usei a luminosidade errada para a próxima aula já vai ficar mais mais correto então então perfeito da minha parte gente era isso eu vou até deixar aqui meu e-mail se vocês quiserem me contactar depois aqui da aula para alguma outra dúvida algum comentário que vocês lembrarem eu fico sempre à disposição aí porque realmente o encontro à distância não permite muita interação eu acho uma pena eu gostaria muito mais de ver vocês aqui não só ler vocês e tive a Ana falou um pouquinho eu notei um sotaque é de Minas né Ana você está fez até propaganda aí de visitar o Pico dos Dias está pertinho do Pico dos Dias e acho que não está aí abre o microfone aí Ana vamos ouvir o sotaque eu acho que falhou o microfone dela está com o microfone aberto mas não está aparecendo nada não porque de repente coisas coisas do Zoom não mas não sei se o Gustavo reparou mas a Ana me lembrou o jeitinho da Silvinha Alencar falar eu falei essa daí deve ser lá de Minas aí depois ela fez propaganda do Pico dos Dias de visitar lá achei que ela estaria perto mas enfim pessoal estou à disposição se vocês quiserem comentar alguma coisa não sei será a aula foi rápida demais comparada com a de cosmologia mas também o pessoal vai ficando cansado acho que fica até doido para ter uma folguinha para descansar um pouco eles já ficaram uma hora comigo mais cedo a Ana voltou ela tinha caído Ana você quer falar alguma coisa? a gente estava pedindo para você abrir o microfone que a professora perguntou se você é de Minas isso sou de Minas que cidade que cidade você é? internet dela não está muito bem não ela já falou mas eu esqueci qual que é a cidade talvez talvez alguém eu tenho tido vários alunos de Minas Gerais um pessoal pessoal animado para cima muito bacana é o céu de lá mais bonito né então com certeza pessoal mais alguma dúvida? está aberto aqui para perguntas eles estão quietinhos hoje ele está meio cansado eu acho que é canseiro trabalharam bem fizeram as contas direitinhos até acharam meu errinho eu estava procurando aí Felipe não vai ser o seu chocolate dessa vez eu ia dar de presente para quem quer eu já tinha avisado que acontece mesmo eu faço as contas meio rápido não revi já deu erro diferente mas é bom é legal de comparar quantas seriam as diferenças faz parte então Jane novamente muito obrigado eu que agradeço pela sua participação você está sempre muito convidado assim como o Aníbal o Aníbal é o esposo da Jane que também é astrônomo é professor da Federal do ABC e trabalha também na área de de astronautica né ele está na engenharia aeroespacial né então ele é bom para responder aquelas questões mais de aeronáutica mesmo isso e eu sempre convido o Aníbal também foi essa barra aí do Aníbal vai lá falar com as meninas porque a parte de astronautica é muito interessante também é verdade é verdade é que para ele para coincidir com meus horários aqui é complicado porque ele tem eles têm um sistema quadrimestral então nós estamos em princípio não ainda né mas Júlio seria férias para a gente mas não para ele acaba esbarrando sempre nesse problema de estar atolado nas aulas mas agora tudo é igual né não tem feriado não tem férias não tem nada então está todo mundo trabalhando mas obrigada de novo pelo convite Gustavo eu gosto muito de interagir com eles fico aqui na torcida para todos irem muito bem nas provas muito sucesso parabéns para toda a equipe aí foi muito bom ver vocês todos a gente é que agradece aqui na torcida obrigada Eugênio obrigada prazer para quem eu não conhecia vou parar aqui a gravação obrigada tchau quer falar alguma coisa?